Obrigado. 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 O papel é obratada. O papel vaiطando pra poderá ter a bíigninha diferente. O papel vaiطando pra poderá terładado pra poderá ter a bí Big ف, píli e, píli e e, píli e, píli e, píli e, píli á, píli E, ni mála, píli, píli e, É claro que você não enviar uma mensagem aqui, e os dias de descobrir mais. Caso. Se inscrever no canal, por favor, e nos enviar mais casas. Se inscrever no canal no canal e não enviar mais conta. Se inscrever no canal, você ainda não enviar mais informações... Se inscrever no canal e não enviar as redes sociais. Apenas apagarão 1. Aí olha ai os exercitivos nesta do côssia. 2. Aqui a pergunta é a seender condicionada em, ou aquela se bills do côssia com o seguinte? Saem deажу como shine. E outra pessoa, dentre cura? Tem o nome dela dela. Então, o número aqui é o número, A partir das segredo na área, eles não instalam a lógica. Com aколsa a 24 nombrada, fica muito mais do tamanho. Esse segredo neste segredo na área Esta termina é a 5 de cada o número, então é a mesma área. A maior área área vemos como 4. Então continua aqui para primeiro vamos nos declarar Então, vamos lá, vamos lá. O signo se subscione? O signo Na gravação, digamos que se inscreva no canal, e aí vai voltar para o próximo vídeo. 5 divided by 2. 6. 6. 6. 6. 8. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 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 Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Então, vamos ver se o que é 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 o que é? Então, Lps é, responde a piso. Lps é, piso, piso, e pronto, então, pronto. Então, a gente tem o que está aqui. A ver se não é, não é? Às vezes você está aqui, que você está a Pyramina? Porta do meu marido, que você está aí, que é o seu usuário. Então, está pronto. Você está aqui. Você está aqui, . . Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, vamos lá. 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 O que é isso? No fim de tudo... Vai ficar mudando para eu... Você consegue esperar uma Cecilia o Elo Стar. Você tem que ver como vai ficar mudando para mim��as, você vai marcar ali para mim... E o Sim como vai ficar na aang zeu sebelumnya... Porque com ele se remonte a gente vai ser praia piber numa faculdade! É isso aí! AOL está na espada de ser um quadro de F2. Além disso, você pode participar em marbles. Aqui na parte da A, você pode participar em Marbles. Você pode participar em Marbles? Você pode participar num marbles? Você pode participar em Marbles? Então vocês podem participar no marbles. Aqui em seu quarto, você pode participar em Marbles? Você pode participar em Marbles? Então, se você quiser ver, você vai ver que B é o que é? Quando você quiser ver, B, E, porque a é o que é? Aí você pode ver a memória extensão, a é o que tem a memória extensão que você quer ver. Então, quando você quiser ver B, você quiser ver, você quiser ver, você quiser ver E, ou seja, ver como. e você tem que saber se colocar a 5 marbles assim que vai ser cofimais porque você precisa de uma umas mais 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 na vitoria, você deve estar com a 1 na 1 na 1 na 2 na 3 na 1 na 3 na 2 na 3 na 3 na 1 na 3 na 3 na 1 Sua 1 na 1 em 5 É, a 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 1 na 2 em 1, então você tem que ser só na lavagem como ela não acionou por isso. De novo, digamos que ele está ligando ao vivo, ele deve ter um começo e depois de mudar o que é que ele vai passar. Então, elas não vão ler a se. significa que ela é um vídeo. Então, eu entendi a minha cara. E aí E aí E aí E aí E aí A5 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 C em Lowe, sua grande ajuda. 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 A, B, C em Lowe, sua grande ajuda. Acho que é só a proposta, não é? Aqui é uma variação. Eles estão matando o valor. C é extra variable. C é extra variable. C é extra variable. Aqui é uma génial. Aqui é um valor. Quando vou ter uma versão do Ramos, vamos ter uma versão do Ramos, onde viramos A, B e vamos veram. Vamos ver como A, B, C. Quando o valor vai precisar, não podemos ter uma versão do Ramos. Então vemos o Hamos, o que podemos ter uma versão do Ramos é uma versão do Ramos. O segundo exemplo, o o, o, a palavra é a palavra. Este é o termo de 0.3º, o e é o termo de 0.3º, o b, o. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. So, after a swap, no soar. A é a. A é a b. B é a swap. Daí, a swap. Diga-diga. Diga-diga. Printa-diga. Value of a equal to... Before shopping, after shopping, a change to iram. A change to iram. A change to iram. After shopping, a change to iram. A change to iram. enghouses to iram. Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem 5 5. Tem agora? Descampar outros 5 transitioned para oifão. Tem disse a prova com o a veículo, ou cerca de alicerces usar a veículo? Isso. A. Quase que fizemos a? Estamos nos comprometidos e a e o b. A gente usa outra variável, então é o seguinte. Então, você não usa outra variável? Então, você não usa a variável, não usa outra variável. Então, vamos a entender, o que vocês são interessados? Já temos, a e a e b a a e a b a e a 1 cria e 15 está inteiro, não entende? Assim é, a e a e a e a e b a a e a e a b e a 1 cria e a 1 cria e 15 está inteiro, então, 15 está inteiro, então, a e b a b a a e a 1 cria, então é. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A menos B é 1. Então, vamos lá. 15 e 15 menos, 5 é igual a 10. Então a dá 10. Vamos ver. Não sei se. Mas é 1. O que é isso? Não, 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 não. Há ainda que o granulador. Dizem ele a lua, se você quiser ir a instalar. Estamos aqui em dia de estar aqui, escutando como não. Vamos ver aqui. Nenhumo vamos ver aqui. Nos simples dicas é brancas. A é igual a A plus B. Eu não quero ver aqui A, B. A equal a A minus B. B não é algo sofre, não é? Então, a é igual a a minus b. Então, a é igual a minus b. Então, a minus b é igual a minus b. Então, vamos lá. Oh, eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Renta-a é igual a a. 7. Vamos lá. 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 Olha que? Vamos lá. 6. 8. 1. 1. 1. 1. 1. Então eu vou fazer o nosso site, que o meu screenshot está bem. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o nosso código. Para você, eu vou mostrar o que você não está precisando. Eu vou fazer um arquivo de uma arquivo que você não está fazendo. Eu vou fazer isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 师 sons espécies ao postnoção do identhismo e aí você me deixa se mortes. Vamos lá. Estamos no sabe do relatório, ben algum sobre os passos estamos indo praonymous. O개를 colocar instrument��은 não aparece. Vamos lá. Bem, se enquanto é certamente importante em ordered� �illigas, no entro tabaço num «t plaintor». No entroק chamado de nicho. Bem, se nós não testamos arquivos juntos para fazer esse version. Esses exemplos são os dijouros emeliços em algum al abnormalê.